Eu sou Marcos Aurélio Boschetti, sou conhecido como Marquinhos. Eu sou nascido em Foz do Iguaçu, mas me criei em Medianeira, uma cidade próxima a Foz do Iguaçu. E meu sonho sempre foi jogar futebol. Então, com esse sonho sempre de jogar futebol, no ano de 87, eu fui morar em Curitiba. Eu fui fazer um teste no Pinheiros e fui jogar futebol lá. E nesse período em que eu estava lá, o pessoal me falou, ó, você pode colocar as suas coisas no armário, nesse armário aqui. Então eu fui lá colocar minhas roupas, minhas coisas naquele armário. Quando eu cheguei para colocar minha roupa naquele armário, eu encontrei um livrinho lá. Um livrinho que depois vim saber o que era, que é o Novo Testamento. E a minha família sempre foi muito religiosa, mas não levava essa vida com Deus a sério. E tanto é que na minha casa nós tínhamos Bíblia, mas era proibido folhar esse livro. Ele era tão sagrado que a gente não podia ler. E como eu achei esse livrinho lá nesse armário, eu fiquei com medo de ler esse livro. E aí corri com aquele livrinho lá para subir a escada lá na casa do atleta que a gente morava. Encontrei um colega e falei, o que é isso aqui? Eu falei, ah, isso é uma Bíblia. Eu falei, ah, fica com você. Ele falou, não, rapaz, o que você achou é seu. E aí eu escondi de novo lá no meu armário esse livrinho. E aos poucos eu fui criando coragem de folhar ele e ler alguma coisa assim. E aí eu pegava meio escondido, que eu tinha vergonha, ia lá, abria, lia um versículo, outro. Nesse tempo, tinha dois goleiros que treinavam comigo. Um deles começou a participar de uma reunião lá chamada de Atletas de Cristo. E aí ele me convidou um dia para ir nessa reunião. Eu fiquei meio assim e não aceitei. Segunda vez, terceira vez. Aí tinha o capitão do nosso time, que era o zagueiro. Também participava lá e eles dois me convidaram. E eu fui com eles. Levei esse livrinho aí escondido. E ele fez um estudo bíblico. E na hora que ele terminou o estudo bíblico, ele pediu quem que gostaria de conhecer ou receber ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que eu sabia que Jesus era um Deus, mas não sabia que eu precisava tê-lo como o meu único e suficiente Salvador. Ah, na mesma hora eu já ergui a mão e aceitei a Jesus. Eu bebia bastante, mesmo com 15, 14 anos, até os 16, que eu fui para Curitiba com praticamente 17 anos, eu tinha um contato muito forte com a bebida. Então eu bebia quase todo dia. Eu decidi ir para Curitiba jogar e eu falei, poxa, eu tenho que parar com essa vida. Eu tive um pouco de dificuldade ainda, porque lá no meio do clube tinha uns atletas que saíam e eu acabava saindo com eles e tal. Mas depois que eu encontrei o Novo Testamento e eu comecei a ler a Bíblia, que eu tomei a decisão por Jesus, aí eu falei, peraí, eu tenho que parar com esse comportamento, porque isso está me afetando na minha vida. E foi a primeira coisa que eu deixei de lado. Eu sempre tive o costume de, sempre pela manhã, ler a Bíblia, e aí eu procurava ler um texto específico que pudesse me dar força, me dar discernimento, sabedoria, para como lidar com aquelas coisas. E eu fui deixando esse comportamento com o tempo, essas coisas, esses vícios que eu tinha. Palavrão, eu tinha uma dificuldade grande em falar palavras que não agradeciam ao Senhor, bem ao contrário. E Deus foi controlando minha língua, minha boca. E eu fui também tendo domínio próprio. Eu era uma pessoa muito nervosa, às vezes até agressiva. E eu consegui ir ajustando esse meu comportamento com o tempo. Jesus transformou minha vida em várias áreas, principalmente na área naturalmente espiritual. E fez com que eu enxergasse Jesus, não como um profeta somente, mas como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje os meus sonhos, não é mais, é claro, jogar futebol. Os cabelos brancos já estão aqui, já mudou bastante coisa, o peso também já mudou. Mas o meu sonho hoje é ver Jesus voltando. Esse é o meu sonho. E tudo que eu tento fazer hoje é para poder estar lá, poder estar com Ele, poder conviver com Ele. As pessoas que eu convivo, eu tento mostrar isso para elas. E se Jesus transformou minha vida nessas coisas, por exemplo, com vício em relação à bebida, Ele pode transformar a sua também. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só a sua mãe. Só a sua mãe. Amém.